É, o ouriço azul do mundo dos videogames faz seu retorno ao mundo dos cinemas. Saiu o filme novo aí do Sonic, Sonic 2 o filme, e eu e minha esposa levamos nosso filho ao cinema pra assistir porque ele é muito fascinado, fissurado pelo universo do Sonic. Ele gosta muito, tem bonecos, ele brinca, ele joga jogos, ele é realmente muito fã. E aí, de tabela, eu já assisti o filme, porque eu tava lá, acabei assistindo também, e hoje venho aqui pra trazer minha opinião a respeito desse filme aí. E aí, será que esse segundo filme foi tão legal quanto foi o primeiro? O primeiro é uma das boas adaptações do universo dos videogames pro cinema aí. Temos esse segundo filme pra dar essa analisada. Eu peço que você fique comigo aí no vídeo, porque hoje nós vamos falar de Sonic 2, o filme aqui no Cinema Casual. Bom, seja bem-vindo aí ao canal. Meu nome é Paulinho Filho e eu peço que você já chegue se inscrevendo no canal. É muito importante que você se inscreva, porque o algoritmo do YouTube não gosta de canais novos e você já me ouviu falando isso várias vezes e continua sendo da mesma forma. Aciona o sininho também, não sei pra que serve o sininho, se ele funciona, acho que não funciona, mas por via das dúvidas, por favor, aciona o sininho aqui do canal pra você, né? Teoricamente, receber as notificações quando eu lançar vídeos novos. Tá passando aí na tela meu Instagram, arroba Paulinho Filho, e o Instagram do canal, arroba Cinema Casual. É isso e vamos pro vídeo. O primeiro filme do Sonic, né? O Sonic 1 Filme, foi um filme bem interessante do ponto de vista da produção em si, que ela trazia alguns elementos que não tem no mundo dos jogos lá e misturava com o universo do Sonic, um universo mais fantasioso e tal. É justamente por isso que esse tipo de produção tem o nome de adaptação, né? Porque você pega um universo e adapta pra o universo do cinema, que é diferente, né? Principalmente quando você envolve atores, né? Live action, tem atores, pessoas, humanas, misturado com a animação, com o boneco lá, o CG, que é o Sonic no caso. E o primeiro filme teve muito êxito em fazer isso, porque conseguiu, né? Depois de... conseguiu sobreviver àquele terrível, àquela primeira versão do CG do Sonic, que foi tenebroso e bastante criticado. Eles conseguiram corrigir o personagem, né? O 3D lá do personagem, eles corrigiram o desenho, os olhos, né? Que era o principal problema. E ficou uma adaptação, um personagem bem interessante, bem parecido, bem fiel aos jogos. E o filme é um filme bem interessante de você assistir. O ponto fraco do primeiro filme, na minha opinião, é a parte humana da história, né? O casal. Por mais que eu nem tenha nada contra aquele ator, com relação à esposa dele na história, a personagem, acho que é Mad, o nome dela, a esposa do casal principal, eu acho bem fraca, aquela atriz, ela é terrivelmente canastrona, muito ruim. A irmã dela, que mora na outra cidade, se não estou enganado, San Francisco, que tem a filhinha que dá os tênis para o Sonic, já é um personagem mais divertido. Ela é mais comédia, que ela fica presa na cadeira lá e tal, ela é mais divertida no primeiro filme. E todas as cenas do Sonic, onde ele está vivenciando o duelo dele particular com o Robotnik, e que ele tem que demonstrar lá a velocidade, quando ele está sozinho na caverna dele. É sempre, é muito divertido, é muito bacana de ver, muito divertido. Então, o primeiro filme do Sonic foi, na minha opinião, talvez uma das melhores adaptações de videogame para cinema. Junto, talvez aí, com Silent Hill, talvez mais um ou dois aí, mas no geral é o tipo de adaptação que não dá certo. Mas no caso do primeiro filme do Sonic, deu muito certo. E o caso é semelhante um pouco com esse segundo filme. Assim como no primeiro filme, a gente tem aí o Robotnik sendo vivido, encarnado aí pelo Jim Carrey, que é um gênio do cinema, é um clássico. E ele está ótimo no primeiro filme, assim como está ótimo no segundo filme também. É um ator que dispensa comentários, ele é muito carismático, e ele faz um vilão muito interessante, muito divertido de assistir. E nesse segundo filme, como eu já estava falando, além de a gente repetir aí o Robotnik muito carismático do Jim Carrey, a gente tem de novo o Sonic muito bem, a criação da historinha do Sonic e tal. Quando ele está na tela, é sempre tudo muito divertido, é muito bacana. Tem a adição do Tails, que é um personagem que surgiu no Sonic 2 também, no jogo de Mega Drive, não havia no Sonic 1, assim como no filme. E no Sonic 2 surge o Tails, que é um personagem lá, uma raposinha, também bem divertido, ele tem o seu lado engraçado também, funciona muito bem. Mas o ponto fraco desse segundo filme é novamente a parte dos atores e da história das pessoas reais. Tirando a irmã, a cunhada do personagem principal, que é muito divertida, todo o resto é muito, muito, muito chato de ver. Quando o filme começa, a irmã da esposa desse personagem aí vai se casar no Havaí. O Sonic usa um dos anéis dele, que teleporta, para teleportar o casal para o Havaí. Logo que o filme começou, eu pensei, porra, corrigiram o defeito do primeiro filme, que era as pessoas reais do filme, tirando o Jim Carrey e o Agente Rocha. Acho que só o Wade da cidade lá, um dos policiais da cidade, também é um pouco divertido. Livre, cômico, legal. Mas enfim, voltando para o foco. Ele teleportou eles para o Havaí e ficou com a casa só para ele. E a gente viu os trailers, já sabia que o Robotnik e o Knuckles iriam aparecer nessa cena, nessa casa. Então eu imaginei, o filme vai correr agora? Só vai ter Robotnik, Knuckles, Tails e Sonic. E vai ser divertido pra caramba. Só que não foi, cara. Num dado momento do filme, mais pra frente, esse casamento vai aparecer como trama principal e vai ter toda uma história da interação do casal principal com a irmã e com o noivo. E vai ter os amigos do noivo e eles vão jogar vôlei. E o cara vai tomar uma lavada no vôlei. E, cara... É muito chato essa parte toda. O meu filho tem 5 anos. Na ocasião que ele vê esse filme, ele tinha 4. Mas ele já fez 5, né? Porque foi a diferença de um mês entre o lançamento desse filme e o aniversário dele. Ele mesmo, a gente... Ele já me fez rever esse filme 5 vezes depois que viu no cinema. Porque o garoto é muito fã. E criança, a gente sabe como que é. Eu tava revendo esse filme no dia anterior que eu tô gravando esse vídeo. Ontem, eu tava revendo esse filme com ele. Ontem. Veio essa cena do casamento, ele mesmo falou que essa parte é chata. Um garoto de 5 anos de idade sabe que aquilo ali não precisava no filme. Teleportou o casal? Vai ter o casamento? Esquece que eles existem, meu amigo. Até o fim do filme. Quando eles voltarem, é como se ele tivesse desfeito toda a bagunça que eles fizeram. E acabou e voltou e tá tudo bem. É só isso. Pelo amor de Deus. Mas deram muito tempo de tela pra uma sequência do casamento lá. Que é muito chata. Tirando a noiva do casamento, que é a irmã da garota do casal principal. Porque ela é divertida. Ela tem uma pegada de alívio cômico também. Ela é legal. Mas o resto é muito chato. Muito chato. Voltando pra interação dos personagens que importam no filme. O Knuckles. Na versão original, ele é... A voz dele é o ator Idris Elba. Que eu gosto demais. Ele é muito bom. E ele dá uma pegada no Knuckles daquele guerreiro rústico, né? Porque é mais ou menos o que o Knuckles é. Ele é o Ekdina. Foi treinado pra ser guerreiro a vida toda. Então ele tem toda uma pegada de... Minha vingança virá quando você não estiver esperando, raposa. Vou te pegar, Ouriço. E não sei o que. Ele tem essa... É muito engraçado. Ele é bem divertido. Mesmo quando ele tá contra o Sonic ao longo do filme todo. É muito, muito divertido o Knuckles. Que ele tem uma pegada rústica de não saber das coisas. Tem uma cena muito engraçada. Que eles ficam monitorando o WhatsApp lá. Do personagem lá. Principal com o Sonic. Eles estão trocando a mensagem. E aí o Knuckles fica lendo as mensagens atrás do Agente Rocha e do Robotnik. Só que é engraçada a forma como ele lê. Eu não sei. Talvez eu seja meio doido. Mas eu acho ele um personagem muito divertido. Eu acho ele até melhor, talvez, do que o Sonic e o Tails. Ele foi uma adição muito interessante nessa história. Provavelmente vai ter um terceiro filme. E o Knuckles com certeza é uma adição muito interessante nessa turma do Sonic aí. E eu espero que ter ele no terceiro filme. Significa tirar tempo de tela das pessoas que estão nesse filme. Exceto o Robotnik. Ainda tem a questão de que o Jim Carrey falou que vai se aposentar, né? Ainda tem isso. Provavelmente... Ele disse lá que esse era o último papel. Que não sei o que. Mas que ele também não se recusaria se tivesse uma boa proposta. Um negócio interessante. Tomara que se chamarem ele pra voltar num terceiro filme do Sonic e ele volte. Porque o Robotnik não é mais a mesma coisa sem o Jim Carrey. Ele é muito bom. Tem uma cena no meio desse filme. Nessa sequência do casamento, cara. Que a irmã... As duas irmãs, né? A noiva e a garota do casal principal. Ficam com a mochila do Tails cheia daqueles apetrechos que ele usa. Arma. Coisa que ele inventou e tal. E aí elas tem que... Elas tem que... Elas tem que duelar lá. Contra uns agentes que estavam infiltrados no casamento. E aí elas começam a usar tudo que tem na mochila do Tails. E nessa parte aí, meu amigo. A tua suspensão de descrença vai ter que vir forte, cara. Porque elas estão usando lá todos os tipos de armas sem saber pra que serve. E tudo dá certo. Porque sim. Porque o roteiro quer que dê certo. Essa sequência inteira do casamento não devia existir nesse filme nem nunca. Mais na frente. Na hora que eles estão querendo buscar lá a tal da Esmeralda Mestra. Tem toda uma sequência debaixo da... Assim, tem muita referência dos jogos nesse filme. No primeiro momento, quando eles vão pra Sibéria e encontram o primeiro templo. Da Garra Longa. Que é uma personagem do que tava no primeiro filme, né? E aí o Knuckles e o Robotnik encontram eles. Com aquele monte de nave robozinha de ovo. E aí eles vêm esquiando na neve. Com aquela prancha e tal. Fazendo snowboard, né? É muito parecido com o que acontece em alguns jogos da franquia. Quando eles já estão mais na frente pra realmente, de fato, achar a Esmeralda Mestra no meio do mar. Aparece lá uma cidade submersa. Que é tipo uma fase que tem no primeiro jogo do Sonic. Eu acho que no primeiro. Acho que chama Labirinth Zone. Um negócio desse. O visual é muito parecido às paredes. Os cristais coloridos que tem. Tem muita referência legal nesse filme. Tem uma hora onde o Robotnik tá junto com aquele agente rocha. E aí o Robotnik pede pra agente rocha fazer um negócio. E ele fala que não sabe como faz. O Robotnik manda ele ler o manual. E aí quando ele pega o manual é igual um manual de jogo de Mega Drive. É muita referência legal. E isso faz parte do que eu tava dizendo antes. Que quando não tem as pessoas. Pessoas envolvidas. Esse casal. E esse casamento. E essa coisa toda. O filme é muito legal. Muito bacana. E tem muita referência legal dos jogos. Inclusive o aviãozinho do Tails. E quando eles se juntam num grupo e tal. É um filme realmente bastante divertido. Tirando realmente essa cena toda do casamento aí. Que não devia existir. Tem uma outra parte desse filme que é meio caricata. Que eu tenho minhas dúvidas se precisava existir no filme também. Que é uma cena de um duelo de dança que acontece na Sibéria. Essa cena eu tenho minhas dúvidas se ela deveria existir. Porque ela realmente é bem... Sei lá. Meio bem duvidosa. Mas é como eu falei. Quando esse filme não tem pessoas reais. Sem ser o Jim Carrey e o Agente Rocha envolvidas. O filme dá um espetáculo. É muito divertido de assistir. Essa cena do duelo de dança. Eu tenho minhas dúvidas aí se precisava ter no filme. Mas a do casamento é com certeza desnecessária demais. Pra gente finalizar e falar mesmo. E dar um veredito sobre esse filme. Vou recapitular com vocês. Jim Carrey. Robotnik é perfeito. Aquele Agente Rocha e aquele outro soldo policial lá. O Wade. São um excelente alívio cômico. Gosto muito. O Sonic lá de CG. E o Tails. E o Knuckles. Funcionam muito bem. O Knuckles tem uma pegada. Pra que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. Essa coisa do guerreiro rústico. Que fala de um jeito diferente. Ele parece o Buzz Lightyear do primeiro Toy Story. Quando ele ganha a vida na cama do Andy. E ele não sabe que ele é um brinquedo. Que ele fica naquela. Alto lá. Quem vem lá? É. Planeta habitado. Que não sei o que. E ele tem uma pegada do Thor também. Do primeiro filme do Thor. Que era meio. Aquele nórdico mais serião. E que não sei o que. E que falava de uma forma meio shakespeariana. Tal. Não tinha muito a cultura da terra. E era bem. 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 Caricato. Aquela forma de. Que eles colocaram o Thor do primeiro filme. E esse Knuckles é tipo uma mistura dos dois. Mas com mais alguma coisa que agora me falta. Sabe. É bem maneiro esse personagem. E aí. O Sonic 2 é um filme que vai te divertir. Vai divertir a família toda. Se você foi um cara que jogou os jogos. Eu era mais do Super Mario. Eu tive os videogames da Nintendo. E videogame da Sega mesmo. Eu nunca tive na minha vida. Que era onde estava inicialmente. Os jogos do Sonic. Tive os da Nintendo. Que tinha o Super Mario. E até um duelo que eu tenho com o meu filho aqui. Que eu fico falando para ele. Que o Super Mario é mais legal. Mas ele gosta muito do Sonic. Agora que eu estou começando. Introduzir ele. Jogar Mario Kart. E tal. E ele está começando realmente. A gostar um pouco mais do universo do Mario. Mas ele é Sonic maníaco. Enfim. Esse filme vai te divertir aí. Principalmente aí. Se você foi um cara que viveu. Nesse anos 80, 90. E viu esse duelo do Mario com o Sonic. E jogou os primeiros jogos do Sonic. E tal. Porque como eu falei. Eu era mais do Super Mario. Mas eu joguei também. Os jogos do Sonic na época. E realmente. Eram jogos divertidos. Para caramba. Tem muita referência desses jogos. Nesses filmes aqui. Então. Assim. A aventura é legal. É divertida. O filme é bem feito. Tem realmente. Esses pontos contra. Que eu falei. Como a cena da dança. Talvez. E a cena com certeza do casamento. Mas não é isso. Que vai desabonar esse filme aí. A aventura dele. É bem divertida de assistir. Os personagens são muito carismáticos. Assim. Muito legais. E é um filme que. Assim como o primeiro. Que eu nunca fiz vídeo aqui. Em breve trarei. Esse filme aqui. É um filme que eu. Não tenho como eu não dar. Quatro estrelas para ele. Mesmo com a sequência do casamento. É um filme muito legal de assistir. Muito legal. Criança gosta muito. Jovens gostam muito. E até adultos. Como eu. Gostam muito. Você pode assistir sem medo. Esse filme já está disponível. Nos streamings da vida aí. Com certeza. Se você não tem streamings. Você tem alguma forma. Marota de fazer. Para assistir esses filmes aí. Eu recomendo que você faça. Porque. É um filme muito legal de ver. A pirataria. Se tornou o maior consumo de internet do mundo. Lembrando que eu não sou crítico de cinema. Não sou especialista em roteiro. Nada desse tipo. Sou um cara normal. Que tem um canal no YouTube. Onde fala dos filmes que assistiu. Se gostou. Se não gostou. Sou um cara normal. Exatamente. Igual a você. Bom. O vídeo de hoje é esse. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Do vídeo. E se você gostou. Peço que você deixe um like aí. Para avaliar o trabalho. Se você não gostou. Deixa o dislike. Mas não deixa de avaliar. Não deixa de se inscrever. Por favor. No canal. É muito importante que você se inscreva. Para ajudar a crescer. Fortalecer nosso canal aí. Acione o sininho. Se você vai receber a notificação ou não. Eu não sei. Mas eu espero que receba. Passando na tela de novo aí. O Instagram. Meu pessoal. Instagram do canal. Peço que você siga os dois. Para a gente manter um contato mais próximo. E é isso. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz. E fui.